Olha que espetáculo, gente, as flores das amoras, olha, aqui vai nascer bastante amor, olha que cacho enorme, bem, maravilha, né, as amoras já estão a caminho, olha só, espetáculo, hein, maravilha! Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um dia, mais um dia, bem, que alegria, né? Exatamente, que alegria, porque estamos bem, estamos com saúde, né? Que alegria melhor do que essa? Não tem não! Mais um dia, né, gente, a gente tem que enfrentar e reconhecer, né, que podemos mudar as nossas vidas, gente, a gente sempre pode mudar e alterar as nossas vidas, né? Na medida que a gente vai caminhando, vai conquistando coisas, vai conquistando objetivos, né? Podemos mudar, sim, mudar sempre a nossa história e reescrever a nossa história. Eu acredito muito nisso, porque eu reescrevi a minha história muitas vezes, quantas vezes for necessário, né? Escrevam novamente a sua história, né? Como eu escrevi a minha várias vezes, a gente senta, pode sentar numa mesa, pegar um caderno e reescrever novamente. Não tá bom, rasga o papel, volta, reescreve. Enfim, a vida é isso, gente, a vida é o que a gente faz dela e a vida é uma grande surpresa, né? Cabe a nós, todos os dias, a gente perceber, né, ter essa percepção da vida e alterar tudo, né? Alterar tudo que está à nossa volta. Só assim a gente consegue caminhar e só assim a gente consegue conquistas, né, gente? Exatamente. A gente só consegue as nossas conquistas do momento que reescrevemos e que tentamos e que passamos os obstáculos, né? Porque não são poucos. A gente vê a vitória de alguns, né? Mas não sabe os tropeços, né, o choro, não sabemos o quanto essa pessoa passou, né? É tudo muito fácil você olhar fotos bonitas em barcos, em praias e depois a gente não sabe o que essa pessoa passou, o que essa pessoa já sofreu, já sentou, já chorou, né? Pra conseguir algo. Eu acho que o mais importante, olha só, gente, subir aqui até o moinho, bem, subido e tanto. De parar um pouco, como tudo na vida, né? Até os grandes pensadores pararam pra pensar, pararam pra refletir sobre a vida, né? Como nós também podemos fazer isso, né? Parar, pensar, reescrever a nossa história quantas vezes for necessário. Deu certo, deu certo. E não se importar com o que as pessoas vão dizer, né? Porque afinal, quem paga suas contas, né? Não é você? Cair entre nós, quem paga as contas, né? Então é isso, gente. A gente tem que seguir em frente. Só assim a gente consegue ultrapassar os obstáculos. Só assim a gente consegue perceber que a vida tá literalmente nas nossas mãos, né? Que a vida tá literalmente na nossa direção. E a gente basta caminhar, basta saber sair dos obstáculos, né? Saber ultrapassar, saber a hora de parar, a hora de continuar. Só assim a gente consegue... Olha aqui uma mini Oliveira, olha. Só assim a gente consegue alcançar, né? Os nossos objetivos e podemos continuar a caminhar, né? Eu acho que a cada passo que a gente dá é uma descoberta. A cada passo que a gente dá é uma sensação de conquista, né? E pra gente chegar a algum lugar, a gente tem que perceber que vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar sofrimento. Mas cabe a nós, né? Tentar ultrapassar e tentar vencer, né? Esses obstáculos do dia a dia, Esses obstáculos que todos os dias, às vezes, nos faz voltar atrás, né? O voltar atrás é um pouco complicado na medida que você passa a desistir, né? Do seu objetivo, a desistir da sua história. E fica complicado quando a gente não consegue caminhar, né? Mas cabe a nós persistir, cabe a nós tentarmos. Só assim vamos conseguir vencer, né? Porque a vida é isso, gente. A vida é uma grande conquista. E ninguém sabe, né? Os caminhos que fizemos, os caminhos que percorremos Para chegar, né? Os caminhos que tanto lutamos Para a gente alcançar o que a gente alcançou E a gente não pode esquecer Que devemos cuidar do corpo, da mente E da nossa alma Só assim a gente não se perde no meio do caminho Porque vão aparecer tantas ofertas, né? Mas cabe a nós esse pensamento positivo Só cabe a nós essa mudança, né? De mentalidade Para a gente continuar a caminhar Continuar a alcançar Esses objetivos que a gente tanto almeja Que a gente tanto quer Que a gente tanto espera alcançar, né? Porque a vida, às vezes, nos surpreende Em todos os sentidos Olha só, amigos Já andaram aqui a limpar Esse aqui já está bem mais O caminho aqui em cima Já está bem mais limpinho Já está bem mais tranquilo Olha só, que maravilha, né? Olha as flores das amoras, gente Olha que maravilha Olha só Que coisa linda, hein? Maravilha, né? As amoras já estão a brotar Olha só, esses verdinhos todos aqui Vocês podem ver essas folhas todas aqui Gente, amora A caminho Olha só, gente Olha que maravilha Olha que coisa linda São essas flores aqui Dessas amoreiras aqui Olha, olha quantas amoras Aqui a nossa frente Olha só, gente Olha que coisa linda Dá para não resistir, né? A esse pedacinho da natureza Bem, amigos Olha só, eu descobri aqui O caminho das amoras Maravilha Olha quantas aqui Olha Já está tudo verdinho Olha, estava tudo tão seco Que agora já está bem verde Bem É sinal, né? Que vem Temos muitas amoras aí Olha só Olha aqui Olha que maravilha, gente E as amoras docinhas Olha, tem abelhas Vou sair daqui Vamos lá Continuar o passeio Vamos Caminhar mais um pouco Até ali à frente Depois dessas flores Dessas amoras Depois de eu ter percebido aqui, né? Que as amoras já estão a brotar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Quantas Bem, isso tudo aqui São cachos de amoras Olha só Olha quantas, gente Olha quantas vão dar aqui Olha quantas Olha, olha só Bem, o que não falta agora aqui São abelhas, né? Daqui nada Eu vou correr daqui Olha só Porque agora elas estão aqui Nas flores, né? Olha só, gente Que maravilha Olha Espetáculo, né? Bem Descobri aqui O caminho das amoras Olha Bem Tem coisa melhor Situação, né não? Vamos lá Continuar a caminhar Mais um pouco Até ali à frente E eu me despeço de vocês Super feliz, né? Que eu encontrei aqui O caminho das amoras Olha Tem coisa melhor? Tem não Tem não Como eu digo, né? Bem, amigos Desde já Agradeço a vocês Novos inscritos E a vocês que me acompanham Aqui no canal Bem, muito obrigado Se inscrevam no canal Dê um gosto E ativem o sininho Para vocês receberem notificações Dos novos vídeos Um abração Fiquem bem E até os próximos vídeos Tchau, tchau Olha as flores Das amoras, gente Olha que maravilha Olha só Que coisa linda, hein? Maravilha, né?